Deus olha pra Abraão e pra Sara E Deus fala assim Vou fazer você e ela Pais de uma grande nação Irmão, pelo amor de Deus Deus complica pra explicar Esses dias perguntaram Por que eu sou tão chata no monte Eu tenho duas chatices na minha vida Uma, depois do culto eu não oro por ninguém Por que você não ora? Porque o povo não quer oração, o povo quer revelação E a maior revelação pra minha vida e pra tua vida É a palavra Irmã Débora, se eu não pedir oração Pro profeta, o profeta não me revela A Bíblia diz que os sinais seguirão Os que creem, se você crer O profeta vai aonde você tá Corre, corre Não sai do lugar, Deus sai a promessa Aí você dá ouvido pra um zé ninguém Comedor de arroz e feijão Aí chega desanimado Ah, Deus não tá fazendo Deus tá fazendo É você que não tá vendo Coloca crédito Naquilo que Deus tá falando pra você É você que não é? Obrigado.